Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de novo da Toyota, né? E no caso desse vídeo vai ser do Yaris, que fica até R$ 1.600 mais caro. E a gente vai falar da nova tabela de preços, tá? Então se você conhece alguém que queira adquirir agora um Yaris zero e tudo mais, compartilha esse vídeo com essa pessoa, que vai ser importante, né? Porque se ela for com outro valor antigo, não vai conseguir sair com carro, tá? Mas enfim, vamos falar dessa nova tabela, mas antes eu tenho que pedir também para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal. É muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de bater 15 mil inscritos até o final desse primeiro semestre de 2021. Então conto muito com a sua ajuda, deixando aquele like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, que estaria nos ajudando imensamente, beleza? Lembrando que eu estou pegando a notícia da Motor 1, vamos lá falar desse carro agora para vocês. Tanto o hatch como o sedã subiram de preço e a restilização dos modelos está prevista somente para o ano que vem. Para quem não sabe, o Yaris está previsto aí uma restilização e tudo mais. Uma restilização bem simples, né? De meia vida, que vai trazer alguns detalhes para dar um gás aí, ou para pelo menos tentar dar um gás aí em relação às vendas e tudo mais, tá? Enfim, vamos embora. Depois do sedã Corolla e o Corolla Cross, esse último, né? Com os preços reajustados recentemente, ainda nessa semana, no caso foi dia 17, mas dois modelos da Toyota tiveram a tabela de preços revisada, né? Que foi o Yaris, o Yaris Sedan. Os aumentos chegam a R$ 1.500,00 no hatch e até R$ 1.600,00 para o sedã. Não é um aumento tão significativo quanto foi o Corolla Cross, que foi de R$ 4.600,00. Mas, né? Queiram ou não, são aumentos e aí eu trago para vocês. E com isso, o Yaris agora é comercializado no Brasil com um valor inicial de R$ 78.190,00, enquanto o modelo 3 volumes tem preços partindo aí de R$ 81.490,00. Com os novos valores na tabela que vigoram neste mês de maio, a versão de entrada, a XL CVT do Yaris, antes custava R$ 76.990,00 e agora passa a R$ 78.190,00. Um reajuste aí de R$ 1.200,00, que foi o menor entre todos os modelos da linha, tá? Então, foi o que menos aumentou, foi o XL CVT, a versão de entrada do Yaris hatch. Já a versão Plus Connect e a XS Connect do hatch contam com o mesmo aumento de R$ 1.300,00. E eles passaram de R$ 83.590,00 e o outro, né? O mais caro, R$ 89.990,00, respectivamente, tá? Então, R$ 83.590,00 e R$ 89.990,00. Já a aventureira, que é a X-Way ou X-Way, não sei como vocês pronunciam, Connect, teve um maior aumento dentre as versões do hatch e subiu R$ 1.500,00, sendo agora tabelada aí com o valor de R$ 94.190,00, tá? Então, o Yaris agora parte de R$ 78.190,00 até R$ 94.190,00 nas versões, deixando bem claro, na versão hatch. Porém, a única versão que não teve alteração do preço na gama foi o Yaris XLS Connect, que é a versão topo de linha do hatch, que se manteve aí com os R$ 95.490,00, né? Então, vamos dizer assim que a versão que subiu R$ 1.500,00, que foi a X-Way, ficou agora com o pior custo-benefício em relação ao topo de linha, tá? Mas, enfim, vamos para o sedã agora. Indo para o sedã, a versão de entrada XL Live teve um aumento de R$ 1.300,00, com seu valor passando de R$ 80.190,00 para R$ 81.490,00. Já o Yaris Sedan XL Plus Connect teve um acréscimo de R$ 1.400,00 na tabela e foi de R$ 85.990,00 para R$ 87.290,00. Chegando na versão intermediária, a XS Connect, o reajuste foi de R$ 1.500,00, com o sedã chegando a R$ 92.690,00. E, por fim, a configuração topo de linha do sedã chegou a ficar R$ 1.600,00 mais cara, né? Não teve a sorte do hatch que a versão topo de linha não acabou aumentando de valor, tá? Sendo que a versão que mais subiu de valor entrou em todas... em todos os... em todo o Yaris, né? Seja ele hatch ou sedã, foi o que mais aumentou, foi a topo de linha do Yaris Sedan. E agora está partindo de R$ 89.990,00, que anteriormente era R$ 97.390,00, né? R$ 98.000,00 para R$ 97.000,00 aí. Então, teve um aumento bem significativo e chegando perto dos R$ 100.000,00. Aí eu te pergunto, galera, será que esse carro vai se manter, no caso, abaixo dos R$ 100.000,00, até o final do ano? Tenham cá minhas dúvidas, tá? Vale lembrar que a linha Yaris teve sua reestilização adiada, no caso, para 2022, já que a Toyota vai continuar concentrando suas forças no recém-lançado Corolla Cross. Além disso, o fim da linha do Etios deverá fazer seu público migrar para o Yaris, o que é uma oportunidade de fazer o modelo VD mais, né? Antes de ser renovado, né? Vou tentar lucrar o máximo possível nesse carro aqui, aumentando o preço. Isso é uma das oportunidades de lucrar mais e, no caso, só não deixa o carro tão assim interessante, né? Porque o Yaris já é um carro caro pra caramba e, com esses aumentos aí, vai ficando cada vez mais inviável. Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá? Toda na minha. Para quem não sabe, as mudanças visuais do Yaris previstas para o ano que vem serão discretas, tá? Basicamente, as mudanças serão concentradas na dianteira, que ganhará um para-choque redesenhado, primeiramente, né, principalmente, na verdade, na área da enorme grade e dos faróis de neblina. Os faróis manterão os mesmos desenhos, mas seu arranjo interno mudará para receber a luz diurna de Lely, né? Que é um carro muito caro hoje e não contém essa coisa do DRL, que eu acho também uma bola fora, né? Em relação a isso, a geração atual. Que antes parecia junto com a grade, tá? No mais, tanto a traseira quanto o interior devem seguir sem novidades se seguirem, né? O que foi revelado no mercado asiático e também no mexicano. De baixo do capô, ambos mantêm os atuais motores 1.3 aspirados de 101 cv e 12,9 kg de torque, além de um 1.5 aspirado de 110 cv e 14,9 kg de torque, que trabalham somente com a opção do câmbio do tipo CVT. E, por fim, não está descartada a aposentadoria do Moto 1.3, tá? Que atualmente é oferecida apenas na versão do Yaris RET. Então, muito provavelmente nessa nova restilização do Yaris, ele acabará sumindo do mercado, porque só tem uma versão, né? Só tem uma versão e, no caso, só no Yaris também, RET. Então, está aí para sair de linha, muito provavelmente, tá? Enfim, vamos falar da tabela, que com exceção de São Paulo, tá? São Paulo fica mais caro, mas aí eu vou deixar para vocês fazerem as contas, ok? Quem for de São Paulo. Então, o Yaris 1.3 XL Live CVT, né? Que é a versão RET do carro e a única com motor 1.3, sai agora por R$ 78.190. O Yaris 1.5 XL Plus Connect sai por R$ 93.590. O Yaris 1.5 XS Connect CVT, saindo agora por R$ 89.990. E a X-Way Connect CVT, saindo por R$ 94.190. E a versão XLS Connect CVT, custando R$ 95.490. Lembrando que essa foi a única que não obteve nenhum aumento, né? E aí a gente já vai para o Yaris Sedan, que é a versão XL Live, sai por R$ 81.490. A XL Plus sai por R$ 87.290. O Sedan também, continuando, XS, sai por R$ 92.690. E a XLS, no caso a topo de linha do Yaris Sedan, sai por R$ 98.990. Então, em resumo, o Yaris mais barato que você pode comprar hoje custa R$ 78.190 e vai até R$ 95.490 na versão hatch. Na versão Sedan, ele custa R$ 81.490, a versão mais simples. E R$ 98.990, R$ 99.000 aí, cravando, vamos logo dizer, na versão topo de linha, tá? Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like e se inscreva no canal, é muito importante aqui para a gente, tá? Tipo, a sua ajuda aí é muito importante para o canal, principalmente canal pequeno assim como eu, tá? Valeu, galera, falou e até mais, valeu!